Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí mais um vídeo no canal, hoje trazendo aí pra vocês mais uma atualização aí, semanal, atualização de todas as quintas-feiras de manhã aí Então galera, a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é que deixem o like aí, o like é muito importante aí na divulgação do vídeo do canal Também não se esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora, rumo aí aos 103 mil inscritos aí, muito importante a sua inscrição Nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo da tela, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também na Twitch TV Galera, tá meio parado lá na Twitch, mas eu prometo que eu vou voltar a fazer as lives lá, tá? E quem quiser contribuir com o canal aí, clique em seja membro ao lado do botão de se inscrever Além de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a benefícios exclusivos, beleza? Bom, primeira coisa quando você abre o modo online aí do PES essa semana, tá aparecendo aqui problemas já confirmados Estamos cientes que alguns usuários estão com o seguinte problema Partidas Um problema que, às vezes, fazia com que passes altos dados com o medidor de força cheio saíssem fracos ao usar controles manuais MyClub Um problema que faz com que os valores incorretos de força do time sejam exibidos na lista de jogadores de todos os times que tenham jogadores da série Jogada Histórica O problema é causado ao usar um time no Match Day que não combine com seu time base Os valores de força do time incorreto são exibidos apenas na lista de jogadores do Match Day Para ver os valores corretos, acessa a tela, gerenciamento de time Temos uma correção planejada para uma atualização futura Pedimos desculpa pela inconveniência Então, esses errinhos aqui que estão aparecendo aqui, que a Konami descobriu aqui no jogo Eles vão corrigir em uma próxima atualização Beleza? Iconic Moments Madri Rosas É o Atlético de Madri, galera Então, essa semana aí, o empresário Iconic Moments, surpreendentemente, é do Atlético de Madri, galera Pela primeira vez, inclusive de um time que não é licenciado Nessa semana no MyClub apresentaremos um empresário especial que pode contratar jogadores da nova série Jogada Histórica Contrato os seguintes jogadores da Jogada Histórica nesta semana Forlã e Fernando Torres, galera Forlã e Fernando Torres, tá Essa semana aí, no Iconic Moments Estão disponíveis pela primeira vez Não perca a chance de adicionar jogadores incríveis no seu time É a primeira vez que eles vêm como Legends, né, galera No PES, tanto o Forlã como o Fernando Torres Além disso, tem 103 jogadores bola prata ou superior, né Eu vou mostrar, eu vou lá mostrar pra vocês esse empresário Pera aí Como é que é? Período do dia 14 Hoje até o dia 18, galera Dia 18 é domingo, né Segunda, na verdade Galera, pode ser que no domingo voltem as Club Selections, hein Por quê? Porque os Iconic Moments estavam durando a semana toda Justamente por não ter Club Selection Como esse empresário do Iconic Moments vai só até o domingo Né, segunda de madrugada aí Então provavelmente no domingo Vão voltar as Club Selections Vão ficar de olho aí No nosso live aí da atualização no domingo Aí pra ver se isso se confirma Beleza, galera? Vamos lá, já estamos aqui com o MyClub aberto, galera É... Vamos aqui em empresários, né E vamos ver aqui O empresário do Iconic Moments aí Do Atlético de Madrid, galera Ó, 20% bola preta 30% bola dourada 50% bola prata, né E tá aí O empresário aí Diego Forlão Oblak, Benzema Modric, Fernando Torres Saúl, Dani Parejo Coke Ramos Rodrigues Diego Costa Morata Iagoaspas Jimenez Fekir Oyarzabal São só essas bolas pretas, né, galera Esse empresário do Iconic Moments É aquele velho problema, né Você vai gastar moeda Você vai gastar moeda Pra vir aí 50% de chance de tirar bola prata, mano E ainda é chance de tirar Muita chance de tirar jogador repetido, tá Eu teve um empresário aí As duas semanas atrás Que eu tentei tirar o Beckham Aquele Beckham que ficava sem de volante, né E eu gastei 2 mil moedas aí Não tirei o Beckham E tirei um monte de bola prata Além de ter tirado vários jogadores repetidos, né Mas vamos ver as notas aí Dos Iconic Moments, né O Forlan já veio com overal 90 E vai até o nível 22 Eu vou abrir o site da PES Master Aqui no vídeo pra vocês Pra mostrar como é que ele fica Com o... No overal máximo E quanto é que ele fica No overal máximo Usando A... A camisa do Atlético de Madrid, galera, tá Ele vai até o nível 22 Vem aqui com 90 de overal Tá É... Tem boas notas Boas notas do Forlan, né Boas notas do Forlan E... Vamos ver aqui o Fernando Torres O Fernando Torres vai até o nível 38, galera Então ele é mais bugado, mano Ele é mais bugado, tá Ele vai até o nível 38 Vem com overal 89 Né Mas... Esse Fernando Torres Pelo que já me falaram É um jogador que vai ficar muito bugado No nível máximo, galera Tá É um jogador que vai ficar... Então já vamos lá pro site do PES Master Pra gente ver, galera Deixa eu abrir aqui Vamos lá pro site do PES Master Aqui pra gente ver Vamos ver aqui Fernando Fernando Torres Ó, no nível máximo, galera Ele vai até 98 de overal, tá Ele vai até o 98 de overal Beleza Com o uniforme do Atlético de Madrid Ele vai a 99 de overal, galera Ele vai a 99 de overal Olha as notas dele aqui, ó É... Poder ofensivo 98, né Talento ofensivo Finalização 99 Força de chute 91, tá Aí ele vem com aqui É... Controle de bola 94, né É... Equilíbrio 90, né Aí velocidade Isso que me afustou no Fernando Torres, galera Velocidade 99 Aceleração 98 Explosão 98 O Fernando Torres com velocidade de explosão muito alta, galera No nível máximo, né Fora o contato físico 85 Estamina 92 É... Cabeceio 92 Impulsão 91, né Mano É... É... Um jogador que vai ficar extremamente bugado aí no nível máximo Principalmente usando aí o uniforme do Atlético de Madrid, galera Se você usar o Atlético de Madrid Ele vai até 99 de overal no nível máximo aí É um atacante que... Vale a pena aí Se você tiver as moedas É o que eu sempre falo aí nos empresários do Iconic Moments, né galera É o que eu sempre falo nos empresários do Iconic Moments Se você tiver as moedas Se você tiver as moedas e não precisar investir dinheiro vivo, dinheiro real Vai lá e tenta tirar, galera Agora comprar moeda pra tentar tirar e ainda a chance de tirar muito jogador bola prata Eu já não recomendo Eu já não recomendo, né Eu tô com mais de mil moedas aqui Provavelmente nas lives eu vou tentar abrir aqui pra tentar tirar o Fernando Torres Mas se tivesse que investir dinheiro eu não investiria, tá? Vamos mostrar aqui o Forlan, galera Vamos mostrar aqui o Forlan Forlan aí No nível máximo ele vai até 95 de overal, tá? No nível 22 E com a camisa aí do Atlético de Madrid Ele pula pra 97 no nível máximo, tá galera? 97 no nível máximo As notas dele são aí 95 de talento ofensivo 95 de finalização 95 de força de chute Ele tem também um chute colocado 94 Tá? Passe alto 92 Também notas muito boas, galera Notas muito boas E a velocidade e a aceleração dele também não é lento 90 em 90 De velocidade e explosão 91 de resistência Enfim, galera Também um jogador aí que Vale a pena Se você tiver O dinheiro aí Se você tiver as moedas aí É um jogador aí que com certeza Você vai querer ter no seu time Tanto o Fernando Torres Como o Forlan Beleza, galera? Bom, esse é o vídeo de hoje aí As únicas novidades que temos aí São os novos Iconic Moments, né? São jogadores aí que Interessantes aí pra adicionar nos times Eu acho que o Fernando Torres vai ser Um dos Iconic Moments mais bugados De todos aí Eu tô com 1.200 moedinhas Que a gente ganhou aí Nas campanhas de login da Konami Que a gente ganhou jogando os matchdays da vida aí Então Eu vou tentar Tirar o Fernando Torres Com essas 1.200 moedas aí Provavelmente nas lives, galera Hoje à noite Hoje à noite não Hoje à tarde Deve ter live aí A partir das 2 horas Entre 2 e 3 horas Eu devo estar iniciando uma live aí pra vocês Beleza? Não percam aí as lives, tá? E não se esqueçam de nos seguir Nas redes sociais Porque o YouTube não está notificando Todo mundo Principalmente quanto às lives, galera Então Se você quer assistir as nossas lives A gente tá com um sistema De apostas lá nas lives Muito bacana Uma moeda virtual do canal Chamada Konami Então quem curte aí Então quem curte apostar aí Vai se divertir nas nossas lives aí Beleza? Hoje entre 2 e 3 da tarde Tá começando Demorou, galera? Bom Esse é o vídeo de hoje aí Espero muito que vocês tenham gostado Tá? Se gostou Não esquece de deixar aquele like maroto Não esqueça de se inscrever no canal Nos contem aí Quem vocês tiraram aí Se vocês vão tentar arriscar aí Abrir esse empresário aí Pra tirar o Fernando Torres E o Forlame Nos contem aí Quem é o seu favorito E se você tirou alguém Beleza, galera? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Tchau